Olha o cruzamento, bateu pro gol, direto uma bomba do Paulo Roberto. Outra vez o Éder e o Ronaldo sabem que o Éder é um grande chutador, mas ele não tá tentando nenhuma, hein? Põe a bola, olha o perigo, Ronaldo foi esplêndido pro lance. Olha o Galo, bateu pro gol, Ronaldo pegou. Ele põe a bola onde quer, olha o cruzamento, olha o gol. Gol! Gol do Galo, Reinaldo, Reinaldo! E eu dizia, o Éder põe a bola onde quer. E aí saiu o gol do Galo. Uma jogada desenhada, pintada, telegrafada. Nassi, se virar, pintou, bateu na trave, na trave, na trave! E aí, Éder Lopes, vai embora o Éder Lopes, vai lá pra grande área, ganhou, 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 pintou, vai entrar, não, a bola passa em diagonal! O Roberto, Paulo Roberto, de novo, se quiser, falta, falta dura também, hein? O Neguinho da Beija-Flor tá lá em Porto Alegre, acompanhando esse clássico, a bomba, largou, olha o gol, gol do Corinthians, eu dizia! O Corinthians quer um milagre, quer o gol de empate, acontece, acontece o gol do Corinthians! Autorizou o árbitro, o Pernambucano começa o segundo tempo, vamos torcer porque o jogo seja igual ao primeiro. Melhor até, acho difícil, em todo caso. Mas, vamos ver se ele vai, olha lá. Ganhou por cobertura, levou! Gol! Laço do Corinthians! Somente um jogador como o Marcelinho Carioca faz isso! Aldaz! Éder, lá vai Éder! Jogada ensaiada, Brudinho, bom toque de cabeça, olha o gol do Atlético, Ronaldo! Marques, vem o Marques, olha o Marcelinho, no mano a mano, se ele vai tentar a tabela, Marques por cobertura, espalma o goleiro do Atlético, o Humberto! Bateu de curva, que coisa impressionante! Bateu o Marcelinho de novo de curva, o Humberto largou, Paulo Roberto, não é que largou, espalmou o Paulo Roberto, lá pro gol, passa, mas só bomba! Corre o campo todo, impressionante o Marcelinho. Olha o galo, olha o galo, Éder Lopes na grande área, bateu pro gol, olha o gol! Gol! De Reinaldo para o Atlético Mineiro! Eu dizia, há poucos instantes tem muito jogo pela frente, 21, 21! Num lindo lance de Éder, de Éder Lopes! E aí Reinaldo faz o gol de número 2, empata o jogo do Mineirão! Olha a bomba do Éder, passa! Que beleza, que beleza! E o Ronaldo vai lá reclamar com... E o treinador do Atlético queria que o Gaúcho já participasse desse lance, Éder no gol, olha o gol, que gol acontece! A ele, Reinaldo, Reinaldo, virou de um lado, virou do outro, grande bola, saiu o cruzamento, pintou, pintou, Ronaldo, largou, pegou, Ronaldo! Botou na velocidade, vai lá pra grande Arudinho. Bom cruzamento, ele o gol! Gol! Rei, Rei, Reinaldo! Melhor em campo, dessa vez saiu, né? Eu falei, né, que saiu. Mas eu acho que é o trabalho, você mesmo acompanha o Atlético, você vê que eu trabalho sempre, tô lá lutando, treinando, e quem trabalha, Deus ajuda, Deus tá me ajudando, e eu tenho certeza que eu vou chegar lá ainda, mais ainda. Três gols na raça. Na raça, você vê que o Galo tem essa tradição, e tenho certeza que a gente vai chegar ainda. Essa torcida aí, ela nos leva a tudo, a loucura, a fortes emoções. Eu acho que essa torcida aí joga com a gente aqui, isso é fundamental pra um time, o nosso time é um time simples, um time humilde, é um time de garra, que tem uma torcida que joga junto com a gente. Legal, né? É, tem mais uma na raça. É, é assim, nós estamos mostrando o nosso futebol dentro de campo. Eu acho que não adianta ficar falando lá na televisão, olha que o Corinthians vai ganhar, que o Corinthians é isso, que o Corinthians é aquilo. Tudo bem, o Corinthians é bom, mas nós também sabemos jogar futebol, e se ganha dentro do campo, né, na televisão falando. Não, não.